Fala pessoal do YouTube, eu sou o Michael e estou aqui para mais um vídeo aqui de um anúncio de mais um telefone, mais um Galaxy Esse aqui é o Galaxy Grande 2 Duos E aparelho muito bom da Samsung, o intermediário aí da Samsung E eu vou falar para vocês, usei esse aparelho na Copa do Mundo Eu estava trabalhando, eu precisava de um aparelho com televisão Eu comprei esse aparelho aqui na época Esse aqui é outro, não é o meu, porque o meu eu já tinha vendido ele depois Mas é um aparelho que marcou história para mim Tenho muitas fotos que eu tirei com esse aparelho E eu vou mostrar para vocês hoje aqui, esse aparelho que eu estou vendendo aqui de um cliente E pensa direitinho aí, você que quer um aparelho intermediário, mas dois chips, TV Aparelho muito bom Primeiro, vou mostrar aqui para vocês o que vem na caixa Vai um fone de ouvido original da Samsung O carregador original, o cabo USB original dele, manual e o carregador de tomada Já vai uma película de brinde aplicada Muito bem aplicada a nota fiscal do aparelho, nunca comprem aparelho sem nota, tá galera Porque se cair na lista você perde o aparelho, então compra o aparelho apenas com nota fiscal Nota fiscal aqui da Americanas O aparelho está com... deixa eu ver aqui direitinho Escondeu o... escondeu o CPF do cliente aqui O aparelho foi comprado dia 31 de 8 de 2015 Olha aí, está com um ano e pouquinho de uso E não tenho a garantia mais, mas o aparelho está impecável Vamos mostrar aqui a caixa, ela está com esse descascadinho aqui Mas nada demais, né Dá para colocar um durex, eu nem coloquei para deixar o original Mas fica a critério de quem tiver interesse no aparelho Eu vou mostrar o aparelho quente de ligar ele Para vocês verem aqui que ele realmente está... É... muito, muito novo Olha aqui Vamos dar o foco aqui E isso Agora deu foco Olha aí Não tem nenhum arranhão na tela Não tem nenhum arranhão na tecla home O aro do aparelho está em perfeito estado Olha aí Em perfeitíssimo estado Vou ter esse adesivinho da Qualcomm Essa aqui é a antena do aparelho Vamos mostrar aqui A antena da TV digital A melhor TV digital que eu já vi num aparelho celular Pode ser que tenha outros aí melhores Mas o que eu já vi é nesse aparelho aqui A parte de trás, que é um plástico que imita um couro falso Aparelho nacional desbloqueado Pode colocar qualquer chip de operadora Eu vou mostrar um detalhe aqui Eu sou uma pessoa que conhece Já trabalhei muito com pessoal aí da assistência técnica Então tem um conhecimento aí sobre... Sobre... É... Aparelho celular O que acontece? Você está vendo aqui, olha Os parafusos nunca foi mexido o aparelho O aparelho está realmente novo Aqui você tem entrada para um SIM card Outro SIM card E aqui o cartão de memória Ele aceita até 64 GB E aqui, esse papelzinho aqui Deixa eu dar um foco aqui para você ver direitinho Esse papelzinho aqui O que que acontece? Isso aqui, a empresa coloca isso aqui Nesses aparelhos que removem bateria Porque quando ele está desse jeito Quer dizer que ele não foi molhado Se ele molhar e fica todo manchado Ele fica escuro Então isso aqui é uma... Uma forma da própria garantia Saber se o aparelho já foi molhado ou não Vai comprar um aparelho aí É... Que tem... Que dá para tirar a bateria Verifica isso aqui Tá? É Isso aqui é a prova Isso aqui é a prova De que o aparelho nunca foi molhado Olha aqui, olha Isso aqui é a própria empresa A própria Samsung Que cove isso aí, olha É E... Porque... Quando o aparelho for molhado Isso aqui danifica E às vezes alguns tentam ter uma bolinha também Então sempre Fica atento a esse detalhe aí Lacre da garantia aqui Que era... Nunca foi mexido Só para poder ver Aí Os parafusos Tudo bacaninha aí E vamos colocar a bateria aqui Bateria nova Segurando carga direitinho Aparelho com bateria removível Hoje em dia está sendo raro Isso aqui é muito bom Eu quando eu tinha esse aparelho Eu tinha duas baterias E quando a bateria dava 5% Eu colocava outra E ficava com 100% de bateria novamente Vamos colocar essa capinha Maravilhosa de couro falso Eu quando eu tinha esse aparelho Eu achava um luxo E esse aparelho é muito, muito bom Para um intermediário, tá? Você que procura um intermediário aí Quer pagar um preço barato Num telefone top Esquece certos aparelhos Que estão aparecendo no mercado aí Com preço de R$800 Você tem esse daqui Que é um aparelho Muito, muito bom Aqui vamos ligar o aparelho O aparelho é muito rápido Já vai com essa película de vidro aplicada Apesar de umas marcas de dedo aqui Mas Isso aqui é normal Deixa eu diminuir um pouco Esse branco da tela Para vocês poderem ver melhor Aqui isso Vamos lá, o aparelho Isso aqui galera SD Inside Isso aqui eu instalei aqui Só por causa do seguinte Tá tendo muito cartão de memória falsificado De 64GB Vendido a R$30,00 Só uma dica Com esse programinha aqui Colocou o cartão Abriu e já te faveliza Se o cartão é falso ou não Tá? Dica aí Para a galera aí Poder Estar usando Porque Vou falar para vocês Tá tendo muito cartão falso no mercado E o aparelho Ele tem 1,5GB de RAM Isso aqui É uma memória boa Que impede que ele trave Porque é um aparelho Com 1,5GB de RAM É uma memória muito boa Ele Deixa eu tirar o som aqui Para não ter notificação Eu coloquei a conta aqui Só para Estalar esse programinha aí Mas o aparelho vai resetado Vai bacaninha para vocês E você tem aí A TouchWiz Tradicional da Samsung Você tem aí Todos os aplicativos Bacana Não é um aparelho ruim Você tem aqui Por exemplo Essa opção Suspensão inteligente Enquanto você olha Para a tela Ela continua ligada Pode marcar Ou desmarcar Você tem GPS Você tem Bluetooth Você tem dados móveis É apenas 3G Tá? Esse aparelho não tem suporte 4G Você tem economia de energia Você tem as telas retroiluminatis Você tem aqui O Opções E aqui O voltar Você tem a tecla Home E você tem uma Qualidade de tela De 5.3 polegadas Com uma Boa densidade De pixels Aí Para um intermediário A tela desse aparelho É uma tela HD TFT Isso Quer dizer Que ela tem uma Qualidade superior Por exemplo A aparelhos como Grand Prime Tá? Que tem aquela Tela LCD Com aquelas coisas Todas desbotadas Eu tentei deixar A câmera aqui Numa resolução Muito boa Para que você possa Ver o contraste Do aparelho E vamos Estar Entrando num vídeo Aqui na internet Para você Para você poder ver Aqui A questão Da imagem Também do aparelho A tela Como você pode ver Ela não tem Nenhuma mancha Não tem Nenhum problema Nunca O aparelho nunca caiu O aparelho nunca O aparelho nunca Sofreu Nenhum abrasão Então o aparelho Está muito bem Conservado A tela Está bacana É só Usar mesmo Tá? Vamos entrar no YouTube Só para mostrar Um videozinho Para você ver Também A qualidade do som Mostrando aqui O volume As teclas de volume E aqui Vamos lá Para Um video Aqui HDD Da Samsung O corretor do Google Me corrigiu E acabou Atrapalhando A pesquisa Mas Vamos lá Para um videozinho Aqui Da Samsung Ele aceita Vídeos Até 720 linhas O HD Olha só Muitos aparelhos Intermediários Não fazem isso Eles tem uma resolução Abaixo do HD Então você vai ver Vídeos com aquela 480 pixels Aquela coisa Igual o Grand Prime Da vida Que é um aparelho Bem fraquinho Da Samsung Esse aparelho aqui É muito melhor Olha aí Vamos aumentar Um pouquinho o volume O alto-falante dele É atrás Funcionando Perfeitamente Como você pode ver Uma qualidade De vídeo E a qualidade Da tela Desse aparelho É realmente Incrível Olha aí Um aparelho Inclusive Que custava Cerca de Se não me engano Era uns R$1.500 R$1.400 Na época Que foi lançado É um aparelho Muito bom E vamos tirar Então é um aparelho Que você tem A televisão Também Vou colocar Aqui Para você Poder ver O sinal aqui Não é muito bom Porém Essa televisão Ela tem Uma qualidade E pega E pega Praticamente Olha aí Globo Uma velhinha da Globo Para quem gosta Vamos colocar Aqui no 5 Em HD Como você pode ver A alterosa HD Percebe que Ela é em tempo real Mesmo Não é aquelas imagens Que fica travando Toda hora Aquela coisa Horrorosa Não Tá Então a imagem Dessa televisão É muito boa E ela Configura-se bem Olha aí E Você tem uma opção Bacana aqui Que é isso aqui Olha Isso aqui Você pode usar o WhatsApp Deixa eu só baixar aqui Para ficar mais fácil De falar Você pode usar o WhatsApp Por exemplo Esse aparelho Esse aparelho É um dos únicos Que se oferece Você pode usar o WhatsApp Por exemplo Usar Redes sociais Você quer ver aquele jogo Quer ver Aquela novela Aquela coisa Você arrasta a televisão Para onde você quiser E como O aparelho Por exemplo Não é um aparelho Com um hardware fraco Você navega Aqui por exemplo Você navega Você navega aqui Pela internet Pelas coisas aqui E você tem A mesma qualidade De imagem Eu tirei o som Só para ficar mais fácil De mostrar Então a gente vai passando Aqui Olha E você vai navegando Pela internet Você vai navegando Pela sua rede social E você vai vendo A televisão Você pode deixar o volume E você quiser fechar aqui E você grava Programação ainda Você tem várias funções Nesse aparelho É um aparelho Que realmente É incrível 5.3 polegadas Encaixa perfeitamente Na mão Não precisa usar capinha Se a pessoa quiser usar Claro que vai usar Mas não arranha fácil Isso aqui Esse aqui é um plástico Que imita um couro falso Você tem um aro de plástico Aqui Então é um aparelho Que tem uma pegada firme Você tem uma pegada firme Nesse aparelho É um aparelho muito leve Não é um aparelho pesado Então é um aparelho Muito bom Vou testar aqui Para vocês agora O carregamento dele Vamos testar aqui Carregando Só para você ver Que está Carregando direitinho Mostrou a carga E já Ok E o aparelho Vou falar um pouquinho Sobre as especificações dele agora É um aparelho Quad-core São quatro núcleos De processador Um giga e meio de RAM E apenas 3G Ele não tem O suporte é 4G Mas Com essas internet Brasileira E com essas qualidades Questionáveis O 4G aqui Na verdade Funciona muito bem Obrigado Então você tem aqui Sobre o dispositivo Ele está na versão 4.3 do Android Samsung já não atualiza Mais esse aparelho Aqui Normalmente aparelhos Que tem TV Eles acabam sofrendo Com isso De não ter atualização Talvez com uma Room personalizada Alguma coisa assim Você pode estar atualizando Ele Mas De via Ele não atualiza Ele não atualiza Está no Jelly Bean Mas é um Android Que por uma coisa intermediária Está bacana Não é Um aparelho ruim Te falo Porque eu já usei Como eu falei Eu falei no vídeo anterior Eu já usei muitos Apareles da Samsung Eu consegui usar Por exemplo O Grand Prime Por exemplo E o Prime Ele realmente É um aparelho Que deixou muito a desejar Esse aqui Por exemplo A experiência Que eu tive com ele Foi muito melhor Do que a do Grand Prime A foto dele A câmera dele É uma câmera De 8 megapixels Vamos achar a câmera Aqui Vamos achar a câmera Aqui Então é um aparelho Que ele tem Uma câmera boa De 8 megapixels Traseira E a câmera Olha aí Uma câmera muito boa Eu falo porque Certa vez eu fiz Uma viagem Para um Se eu não acredito Foi no interior de Minas E Eu levei esse aparelho Eu tinha ele na época Com duas baterias Então eu Tinha Bateria para dois dias E eu tirei fotos Demais Assim E meu As fotos Ficaram fantásticas Então é um aparelho Que eu tirei As melhores fotos E olha que Hoje eu tenho Um S7 Edge E um Note 5 E Com esse aparelho Eu tirei fotos Impressionantes Eu acho que A câmera desse aparelho Samsung É Samsung Tá A câmera desse aparelho É fantástica Então eu tirei Ótimas fotos Com ele E as fotos Eu tenho até hoje São fotos maravilhosas Aqui é uma câmera De 2 2.0 Tá Ou 1.9 É uma câmera Muito É 1.9 Na verdade A câmera frontal Com uma bateria De 2600 mAh A câmera frontal É ok Tá Não vou falar Que ela é excelente Não Mas é ok Tira boas fotos Também Mas Em vocais Mais iluminados Naturalmente Mas só do aparelho Ter o flash O aparelho Ter uma câmera Traseira muito boa E o aparelho E o aparelho Ter aí também Essa A touch Is Da Samsung Que eu aprecio Bastante Ele tem uma outra função Também Pra quem Gosta aí Do Galaxy S7 Edge Essa multitarefa Aqui Isso aqui eu acho Bem legal Que você Que você Tem essa opção Zinha aqui De puxar Ou você Ou você pode Puxar aqui também Olha E você tem A tela Edge Aqui Como se fosse Uma tela Edge Essas Aplicativos Que você configura Aqui Pra você colocar Então você vai usar No seu dia a dia E você quer puxar Você puxa aqui E você tem A Samsung já veio Desenvolvendo isso Desde Desde essa época Aí né De aparelho Mais Tablets Também né De 2015 De 2014 Por aí De 2013 Também eu acho Então já teve Essas questões Então o aparelho Com televisão A diferença desse aparelho Você vai Sacrificar aí A versão do Android Você vai ter um Android De 4.3 Mas Você vai ter aqui Uma televisão HD excelente Que você não vê Na maioria dos aparelhos Tem Motorola Por exemplo aí Com aquela gambiarra Que eles colocam Pra ser antena E Aqui você tem Realmente a antena Embutida Aqui Samsung é outro nível E você tem Também Dois chips E É um aparelho Muito bonito Tá Não é um aparelho Feio As teclas Retro iluminatis Então É um aparelho Muito bom Com 8GB E expansível Pra cartão de memória Tá 64GB É isso aí galera O link tá na descrição Do anúncio Desse aparelho Aqui Só tenho essa peça Tá Então Você que comprar Esse aparelho Aí com a gente Agora Eu vou mandar um brinde Pra você Que vai ser Esse fone de ouvido Aqui É um fone de ouvido Bluetooth Da Samsung Ele é a primeira linha Esse fone Mas é um fone Bem bacana Bluetooth Que Você vai poder Escutar suas músicas Aí no fone original Que vem nele Ou nesse fone Bluetooth Então A película já tá aplicada Como eu falei Então Clica no anúncio aí Se você tiver interesse Nesse aparelho E já Entra em contato Comigo aí Pelo Mercado Livre Eu aceito o Mercado Pago Minha reputação No Mercado Livre é boa Então você pode estar Comprando esse aparelho Que o cliente deixou Pra vender aqui Pra ele Vai com a nota fiscal Vai tudo direitinho Qualquer dúvida Me manda Pergunta pelo Mercado Livre Eu te respondo lá E Você já pode adquirir Esse aparelho aqui Impecável E receber Envio em 24 horas Pra você Ok Eu fico no aguardo Da sua compra E até o próximo vídeo Galera E aí